Eu acompanho, sigo todos os bolsonaros em todas as redes, há muito tempo, né, o que eu posso, o que eu não fui bloqueada, eu sigo, em todas as redes. Vim acompanhando o discurso deles e de quem comenta, sempre. Me infiltrei em alguns grupos do WhatsApp, certo? Pra ver, entender a linguagem. E uma coisa pra mim ficou assustadoramente clara. O quanto que o discurso homofóbico, ele é poderoso. Então, o quanto que a homofobia, ela está presente. Gente, não estou falando que seja uma única causa, mas acho que é uma causa que a gente tem que olhar com muito carinho, mesmo porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Todo dia é uma notícia sobre isso, né? Olha só o poder. Quando o Bolsonaro, ele vende a ideia, se eu for eleito, o seu filho não será gay, eu te protegerei, eu protegerei a sua família disso. Isso falado de várias formas diferentes. Eu acho que isso teve um poder, porque o Brasil é um país homofóbico, isso teve um poder muito grande, que não pode ser desprezado. Aí ele vai filmando, né? Vai, aí tem a psicóloga que mostra que de repente você promove a cura gay, aí tem o kit gay, que faz, olha só quanta coisa envolvendo. Aí tem a cura gay, tem o kit gay, o kit gay é aquele kit que, se o Bolsonaro, olha como é que ele vende. Se eu não chegar, o kit gay vai ser adotado nas escolas. Se o kit gay vai ser adotado nas escolas, o seu filho será gay. Então, quando eu chego, eu proíbo o kit gay. A linguagem é tão simples, é assustadoramente simples, as pessoas querem nisso. E seu filho não mais vai ser gay, porque eu vou defender a família tradicional brasileira. Aí vem, né? A mamadeira de piroca que o pessoal fala, junto com o kit gay e outras coisas mais, né? E outras fake news, né? Criadas em cima disso. Cara, isso pra mim foi, foi muito, muito, muito triste você observar isso. Então, é uma coisa que a gente tem que, tem que olhar com carinho, né? Porque tudo começou exatamente com o projeto Brasil Sem Homofobia, que se transformou nisso, que se reverteu nisso. Então, a gente tem que retornar, de uma forma ou de outra, algum projeto, né? Pra gente livrar, né? O país, as pessoas, desse medo, desse preconceito. Preconceito puro. Você vê que tem uma questão de sexualidade aí, mal resolvida. Eu acho que pra reverter isso, eu acho que a gente precisa, primeiro, dominar uma coisa que a gente não domina, que eles dão aula, sinto muito, né? Vamos fazer a famosa autocrítica, que são as redes sociais. Eles dominaram uma rede, dominaram uma mídia, que a esquerda não dominou. O projeto Escola Sem Partido é lamentável. Independente de Escola Sem Partido, esquece Escola Sem Partido. A gente tem problemas de professores desmotivados devido à estrutura, ao salário, a não serem valorizados pela sociedade. A gente tem problemas de alunos desinteressados. Por que as aulas estão desinteressantes? Por quê? Porque a metodologia usada hoje em sala de aula é a mesma de 20 anos atrás, o que não faz o menor sentido. Você pegar um aluno hoje que tem a informação na palma da mão, internet e tudo mais, você dar uma aula nos mesmos moldes do século passado. Então a gente teria que gastar energia, e já estava sendo gasto, muitos gastam energia nisso, pensando em novas metodologias, em como você incentivar os alunos a pesquisarem, a fazer uma pesquisa correta. Uma coisa é ter informação na palma da mão, outra coisa é você saber pensar em cima da informação. Quem fala que os professores estão doutrinando não estão sabendo de nada o que está acontecendo na sala de aula. Mostra a ignorância a respeito da educação pública do Brasil. Faz parte dessa onda fascista, da ultradireita, da extrema direita, de você ficar com medo de comunista, vendo Marx em qualquer coisa. E o que acontece? Freia todo esse movimento que a gente já estava fazendo, de pesquisar novas metodologias, melhorar as escolas para os alunos, as alunas. Então a gente tem que trabalhar a autoestima do colega e mostrar que é possível reverter esse quadro do jeito que a gente sabe fazer. Com um livro na mão, abrindo sempre o debate, não lacrando nada, e conversando, não tem outra forma. Eu escrevo e eu tento publicar com várias editores. E aí eu tive... as editoras começaram a me responder, falando que para eu ser publicada por elas, algumas falaram isso, eu teria que parar de falar sobre política, porque elas abriam o meu Facebook, as minhas redes, e tinha Bolsa Família, Cota, meu cunhado de médico cubano. Eu falei assim, então não dá, você tem que pegar mais leve. Um agente literário falou isso para mim. Foi a primeira vez que eu tinha um agente literário, eu me achei super chique. Eu falei assim, caraca, eu com agente literário? Isso foi em 2016, tem tudo pouco tempo. E aí quando eu fecho com um agente literário, ele fica uns três meses me estudando, depois ele volta para conversar comigo e volta com essa notícia, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. E eu só escrevo quando eu estou emocionada, ou muito alegre, ou muito triste, ou com raiva. Isso é um bom momento para você sentar e escrever alguma coisa, porque a coisa vai sair emocionada. E dependendo de como seja o texto, acaba emocionando pessoas também. E aí eu lembro que a casa do agente literário era numa cobertura em Ipanema, e eu peguei meu carro de Madureira até Ipanema para ouvir isso, porque eu tinha que parar de falar sobre política para que fosse publicado. E eu lembro muito direitinho, porque estava chovendo, já estava escuro, e eu sentei no meio fio, o carro estava na minha frente, mó chuva, e eu não estava com força ainda de pegar no volante. Então, eu sentei no meu fio e eu chorava, sem parar. E eu voltei, entrei no carro, rebolças, até chegar na Madureira, e vim chorando, e dormi. E quando acordei, eu resolvi escrever. Movida pela força do ódio. Mas não esse ódio que quer matar as pessoas, um ódio de tudo, do sistema, do fato de ser assim, de ser tão difícil você trabalhar literatura num país como o nosso. E eu ter que me, como é que fala, me mutilar para poder ser publicada. E eu escrevi um texto, porque quando eu estava lá com esse agente, eu perguntei assim para ele, mas sobre o que eu posso escrever então, se eu não posso falar sobre política? Ele falou assim, olha, você é uma professora, fala sobre educação, por exemplo. Fala, você é mãe, fala sobre o seu lado com os seus filhos, você é dona de casa, fala de você como dona de casa. Então, fala sobre essas coisas, não precisa falar sobre política. Aí eu acordei e escrevi. Eu falei assim, olha, gente, contei essa história exatamente, que eu estava com a gente literário, e que ele me orientou a não falar sobre política na internet. Eu falei assim, eu não vou mais falar sobre política, ele falou para eu falar sobre educação. Então, eu vou começar esse texto agora, que agora eu sou uma nova pessoa, eu vou começar falando sobre educação. Então, eu sou professora do Cefete, sou professora já há alguns anos. Quando eu cheguei no Cefete, já estava no governo do PT, e eu vi muitas coisas acontecendo, o Cefete crescendo muito no governo do PT, os professores ganhando plano de carreira, os laboratórios sendo modernizados. Eu pude fazer meu doutorado, graças ao governo do PT, que me deu um plano de capacitação, e tudo mais. Eu vi a política das cotas ser implementadas no Cefete, graças ao PT, graças ao que o Lula fez e tudo mais. E eu comecei a falar, obviamente, da quantidade de institutos federais, universidades, o quanto que isso é importante para a educação, o quanto que o Lula foi importante para a gente. Aí eu falei assim, tá, mas eu não vou falar sobre educação não, vamos falar sobre filhos. Era 2016, ok? Aí eu falei assim, então, o meu filho mais velho, ele se formou agora, está desempregado, não porque ele é músico, porque ele está com os amigos psicólogos, os engenheiros, todo mundo desempregado. Também se ele estivesse empregado, eu não sei quando ele iria se aposentar, dado essa reforma da Previdência, o que está acontecendo, o governo teme, então, né, uma molhada de coisa. E foi um texto, assim, muito irônico. E eu terminei o texto falando, eu falei assim, mas também falaram para falar sobre, eu estou como uma dona de casa, então. A Lucimar trabalha comigo há 20 anos, e a Lucimar, quando ela entrou para mim, ela não tinha o trabalho dela oficializado. E foi no governo do PT, né, que a gente conseguiu. Hoje ela tem, ela e as amigas dela estão felizes, estão com a carteira assinada, estão com os direitos trabalhistas todos garantidos, a profissão dela é reconhecida, e tudo mais. Mas é isso mesmo, né, isso, galera, não vou falar mais sobre política, vou falar sobre educação, vou falar sobre filhos sempre, e vida que segue, por aí. Então o texto foi um texto, assim, muito irônico, e vale observar que eu escrevi o texto, estava muito emocionada, estava chorando muito ainda, eu tinha dormido, mas eu acordei e comecei a chorar, porque eu sabia que a partir do momento que eu publicasse esse texto, eu não ia ser publicada por editora nenhuma, dado que a gente literária havia me falado. E esse texto viralizou, e caiu na mão de uma pessoa muito especial, de uma pessoa muito sensível, de uma pessoa que tirou o Brasil do mapa da fome. E o Lula, ele leu esse texto. Amigos, primos, parentes, leram o meu texto. Mas foi o Lula que pegou e me ligou. Eu quase morri quando ele me ligou, era quarta-feira de cinzas, 2017. E eu fiquei, bom, obviamente eu recebi um telefone do Lula, eu e uma doireira, mera escritora, suburbana, professora, mãe de três filhos, mãe solteira. Eu, como assim, o Lula está me ligando? Ele falou assim, companheira, eu estou te ligando porque eu percebi que você está precisando de um abraço, quando eu li. Eu quero que você se sinta abraçada nesse momento. Você não está sozinha. Eu percebi, companheira, que você está sendo censurada de alguma maneira e você está resistindo a isso. Então, eu estou te ligando, fiz questão de te ligar porque eu reconheci uma força muito grande. Eu preciso te parabenizar por isso. Então, sabe, isso... Ouvir isso, independente da posição política de cada um, ouvir isso de uma pessoa que tenha essa importância para o Brasil, que não existe mais história do Brasil, livro de história do Brasil, que não tenha Lula. Lula, um cara conhecido mundialmente, um cara, como eu falei, que tirou o Brasil do mapa da fome, que fez o que fez com o Brasil, levando, fazendo negros, pobres, chegarem às universidades, como o Lula fez, sem igual. Recebeu o telefone de uma pessoa dessa. Aí, o que eu fiz? Quando eu estou muito emocionada, eu escrevo. E eu escrevi de novo por receber um telefonema do Lula. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu acho que é um partido que, óbvio, como nenhuma instituição é perfeita, ainda mais instituição formada como qualquer outra formada por pessoas, existem várias coisas que a gente precisa melhorar ali dentro, mas uma coisa, eu acho que o PT tem de imbatível, que é essa militância de base, essa atenção. Eu acho que a gente, a gente, eu já estou me incluindo, porque eu me filhei agora, mas pelo fato de ter vivido tanta coisa, a galera é muito atenta. Então, a galera do PT já estava me procurando, já estava me sondando para eu ir a algumas plenárias, para eu conhecer alguma coisa, independente de Lula. A partir do momento que o Lula me liga, essa militância fica mais atenta e começa a me convidar para mais coisas. E políticos também começam a me convidar para conhecer gabinetes, para interagir mais, entender como é que funciona. E aí eu comecei a aceitar esses convites para conversar com pessoas, tomar café aqui, tomar café lá, e a coisa ficou. Até que, eu faço parte também de um núcleo político dentro do Cefete, que a gente fez esse grupo, o núcleo Darcy Ribeiro, para a gente começar a debater, chamar políticos ali, dentro do Cefete, para fazer um espaço ali de debate, de discussão, para entender a conjuntura. Porque a partir de 2013, a coisa começou a ficar muito complicada. 2016, impeachment, tudo mais. Cara, a gente precisa mais pessoas para a gente entender o que está acontecendo. Então, a gente fez esse grupo para debater política ali dentro. E esse grupo falou para mim, Élico, acho que você está pronta para se candidatar para alguma coisa. Então, esse grupo colocou essa sementinha na minha cabeça. Aí começa a tomar café com o deputado, com o vereador e tudo mais. E, eu tive com o Lula pessoalmente no Instituto Lula. Lula, inicialmente, quando eu cheguei lá para conversar com ele, eu falei que eu queria me filiar ao PT. fui lá para falar isso para ele. Aí, eu estou crente, o Lula me ligou, aí já tem uma militância do PT lá me procurando, tudo mais. Então, se eu for estar lá com o Lula, eu vou falar assim, Lula, eu quero me filiar ao PT, o que o Lula vai fazer? Poxa, vem, que não sei o quê. Expectativa? Qual foi a realidade? Eu chego lá para falar com ele, Lula, então, sou eu, a professora que você me ligou? Então, eu quero me filiar ao PT. Aí, ele assim, para que isso, companheira? Para que você vai fazer isso contigo? Você é essa fofura, você é essa doçura, seus filhos e tudo mais, você vai se filiar ao PT, você viu o que aconteceu com a Marisa? Isso aqui, companheira, isso aqui, a gente leva a pedrada, isso aqui é guerra o tempo todo, a gente se machuca, e machuca de verdade. Você vai entrar nessa, você vai se machucar. Eu tenho medo de você não ter estrutura para isso, de aguentar. o que que é você vincular a sua imagem à minha. E eu levei um susto. Fiquei lembrando de toda a minha viagem empolgada, de todas as notícias de jornal, reforma do ensino médio, projeto Escola Sem Partido, lembrando do impeachment, lembrando de várias coisas. Aí eu falei assim, olha só, presidente, eu achava que eu tinha vindo aqui para te pedir conselho, mas diante disso que você está me falando e diante de tudo que eu estou sentindo, eu descobri que eu não estou aqui para pedir conselho. Eu vim aqui para pedir a tua bênção. E vai ser com ela ou sem ela. Porque você está falando que eu vou me machucar, eu vou me aborrecer, me filhando ao PT. mas o que me irrita muito mais é todo dia eu abrir o jornal e ler uma notícia da educação pública ser sucateada, por exemplo. Isso para mim me mata. E agora, porque você me ligou, as pessoas me convenceram que eu posso fazer algo efetivamente, além de ficar reclamando e escrevendo em rede social. Agora vai me machucar mais eu saber que eu posso fazer e não fazer nada. Os olhos do Lula brilharam. Aí ele se levantou, abraçou, ele falou assim, companheira, primeiro eu olho para a pessoa. Eu sou assim, eu fico preocupada com o que pode acontecer. Eu fico preocupada de fato contigo. Mas é claro que uma pessoa como você, que tem a confiança que você tem, uma mulher, uma mãe, professora, se filiar o PT nesse momento que o PT está apanhando tanto, isso significa muito para mim e para nós. E eu faço a questão que se você for fazer mesmo isso, isso seja numa grande festa com grandes nomes do PT envolvido. Eu quero a Benedita, eu quero o Lindiberg, eu quero a Quaquá. Eu quero todo mundo envolvido nessa filiação e eu faço a questão de assinar a sua ficha de filiação. E assim foi no Império Serrano em agosto de 2017 a minha filiação. Ou seja, essa ideia eu nunca tive. Não veio de mim. As pessoas me convenceram que isso poderia acontecer e que isso seria interessante na minha vida. Eu vivi uma campanha agora, minha primeira campanha, sendo candidata pelo PT. Ter vivido isso, essa campanha, nesse momento onde de fato existe um ódio muito grande ao partido, isso não foi fácil. Isso não foi fácil. E outra coisa, ódio ao PT, o que justifica? Ódio a um partido, primeiro que o PT não é uma pessoa, o PT é um partido, feito de pessoas, ódio a um partido que quando esteve no governo conseguiu diminuir a desigualdade social no nosso país. Eu sabia que ia ser difícil, o Lula tinha me avisado que ia ser difícil, mas de fato foi muito difícil. Imagino, eu, eu vivi isso como candidata a deputada estadual. Imagino, por exemplo, a Marcia Tiburi como candidata a governadora do estado do Rio, o que ela não deve ter passado. Quando olhava assim para mim, eu falava assim, cara, eu não vou aguentar, uma das pessoas que eu me inspirava para continuar era exatamente na Marcia Tiburi. Eu falei assim, cara, se ela ainda está de pé, eu tenho que continuar de pé também, porque ela está apanhando muito mais do que eu. E de fato, ela apanhava muito em rede social, foi muito criticada, assim como a gente também, eu fui criticada, mas nada que se compara a ela. Isso não é nada fácil, porque a gente está querendo entrar na política, está querendo entrar com essa nova forma de fazer política, que são as mulheres entrando, depois de ter debatido muito feminismo, isso dá um novo olhar para uma série de coisas. O fato de a gente ter sido professora, ter vivido a parte acadêmica, ter conversado com muitos cientistas, isso também dá uma outra visão de tudo. O fato de não ter vício nenhum no modo superante de fazer política, isso também é uma nova forma de fazer política, da forma mais sincera, da forma mais honesta, da forma mais bonita possível. e apanhar por querer participar foi o que aconteceu com a gente. Não querendo me comparar, me colocar no mesmo nível que ela, mas assim, foi o que aconteceu. Quem são vocês para querer participar? Que experiência que vocês têm para querer participar hoje? Isso aqui não é para vocês. Isso não é fácil ouvir, não. Eu vou confessar, quando eu me filiei e a campanha começou, eu fiquei com muito medo. Medo de eu perder a esperança na política, de eu ver coisas que eu não gostaria de ver, sabe? De eu perder a esperança. O partido é um partido gigantesco, né? A gente diverge muito ali dentro, até mesmo no projeto Elas por Elas, a gente divergia, e eu acho, assim, bacana divergir, e resolver as diferenças de forma democrática. E tudo que eu vivi na campanha, no partido, só me fez me orgulhar mais ainda de eu ter me filiado ao PT. Sabe? Quando eu fiz essa filiação, meu ato de filiação foi um ato político de resistência. Eu não concordo com o que a mídia está fazendo com o PT. Eu não concordo. Foi isso. Cara, eu estava vendo as escolas públicas, eu visitei várias universidades criadas no governo do PT, eu vi os institutos federais sendo criados, o quanto que nós, professores, nós crescemos ali com o governo do PT, vi a desigualdade social diminuindo, vi o Brasil saindo do mapa da fome, vi as escolas, o Cefete, os institutos federais, as universidades, eu vi a política das cotas colocando negros ali dentro, negros e negras chegando sem estar com uma vassoura na mão. estando sentados assistindo aula. Eu vi isso. E aí você bater num partido desse, sabe, foi um ato assim de resistência, eu não concordo com isso que eu estou falando do partido. O que é perfeito não é, mas isso aí que estão falando que o PT é, eu não concordo. E aí eu decidi me filiar. Filiar a uma coisa, o ato de filiar só é uma coisa, ninguém que é filiado precisa ser candidato a nada. mas eu resolvi me candidatar. Nessa de eu me candidatar, eu tive muito medo de ver coisas que eu não queria ver. Posso te dizer, até agora, com quem eu estive, e como eu estou falando, o PT tem uma coisa que é uma tal de militância de base, a galera que está na rua, a galera que está conversando. eu só senti orgulho, eu só cresci como ser humano. Eu não vi nada assim de horrível, eu falei assim, cara, eu não quero fazer parte disso, muito pelo contrário. Tudo que eu vi foi assim, eu quero fazer mais parte disso. Se tem alguma coisa que eu não concordo, eu quero fazer parte para debater sobre essas coisas que eu não concordo, para a gente resolver isso democraticamente. Eu só tenho a agradecer, porque eu cresci muito, eu cresci demais, e não fiquei sozinha um minuto. Eu estava sempre com alguém, conhecer pessoas como o Guto, por exemplo, entendeu? Que são pessoas mega especiais, a gente acaba fazendo amizade quando a gente está na rua, em campanha, vendo coisas, a gente compartilha sentimentos, emoções. Isso nos torna de alguma forma irmãos. Você viveu uma emoção muito forte ali. Só quem estava ali compreende isso. Então hoje, quando eu olho nos olhos do Guto, por exemplo, eu vejo que a gente se viu ali chorando um tempo, num momento ali, cansado, cansado, apanhando da mídia, apanhando de tudo. Então acho que a gente entende o que a gente passou. Duas coisas, né? A primeira é a gratidão. É a gratidão pela confiança de todas as pessoas que votaram. muita gratidão de todas as pessoas que me acompanharam, de todas as pessoas que me fizeram conquistar tantos votos. Isso não foi só eu sozinha. A gente sabe o quanto que os assessores nesse momento são importantes nesse processo. Então a primeira foi só a gratidão. A segunda, aí tem a parte ruim. A gente, aquela sensação, pô, que se criou foi um capital humano muito valioso, que a gente tem que tratar com muito carinho, que a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil, né? Tá aqui pra frente, 2020 também tá logo ali. Mas foi uma sensação, quando a gente vive esse processo de campanha, de estar na rua, de ver coisas, eu visitei várias ocupações, eu visitei várias comunidades, eu conversei com vários sindicatos, eu conversei com várias camadas diferentes da sociedade. Então a gente começa a compreender melhor como é que funciona tudo. A gente começa a se preparar e eu senti que eu tava assim, muito preparada pra entrar, psicologicamente falando, pra enfrentar o que temos ali na LERJ. Né? Então eu tava muito animada pra isso. A cabeça tava toda voltada pra isso. Então quando você recebe um resultado desse e ainda tão perto e não ter entrado, foi, teve tristeza, teve tristeza envolvida, teve, é um misto sempre, né? Teve a felicidade, como eu tô te falando, a gratidão, saber que temos muito aí pra trabalhar ainda, mas assim, cara, eu queria tanto ter entrado, eu queria tanto, 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 tanto ter entrado. Então teve, teve essas duas coisas. E essas duas coisas ainda existem em mim e estão sendo trabalhadas. sempre, diariamente. O fato de ter me tornado candidata não foi fácil de várias maneiras diferentes. Uma que foi a primeira vez em não sei quantos anos, em mais de 20 anos que eu me afastei da sala de aula. Então, ficar longe da sala de aula foi um baque pra mim. porque a sala de aula eu considero um tempo sagrado, né? Onde eu faço a minha limpeza espiritual, né? Aquela coisa toda. Não menos pesado pra mim foi a minha relação com os meus filhos. porque eu avisei pros três que eu viveria algo que eu não saberia o que eu iria viver e que eles tivessem paciência. Porque eu poderia ficar irritada, cansada, eles poderiam não me ver, né? E, enfim, então foi essa relação também é uma coisa assim complicada. Isso nas relações. Eu comigo mesma, o mais difícil pra mim foi eu ter trabalhado, eu ter que superar a minha baixa autoestima ou aprender a falar de uma forma política. Porque uma coisa é você dar uma palestra. Uma coisa é você dar aula. Uma coisa é você conversar com o filho. Uma coisa é você estar na terapia. Outra coisa é você estar com o microfone, com um bando de gente te olhando, com os olhos brilhando, esperando que você falhe alguma coisa que encoraje ou que dê esperança, alguma coisa assim. E eu não sabia se eu estava preparada pra isso. Eu tinha muito medo. Estar ao lado da Benedita, por exemplo, a Benedita pra mim é a figura que é... Porra, a Benedita, gente, entende? A Benedita da Silva, né? Porra, essa mulher negra lindíssima, super empoderada, que fez também a história do Brasil, faz parte. Pô, uma mulher inteligentíssima, que tem o dom da palavra. Aí, a gente está numa plenária, a Benedita está falando, pega o microfone e passa pra ela que é a Takimoto, entende? e eu falei assim, o que eu vou falar depois da Benedita ter falado? Enquanto eu estou babando nela, tem que lidar com essa emoção de tal lado, de uma pessoa que você admira muito e tem que falar ainda. Cara, isso, pra mim, foi muito difícil. E é interessante, porque a gente tem vídeos, né? E os primeiros vídeos, eu estou... É uma vergonha alheia, eu não consigo nem me assistir falando. Sabe? O quanto que eu estou insegura, o quanto que eu estou caguejando, não estou conectando as frases, de nervoso mesmo, de emocionado. Nos últimos, eu já... Eu já compreendi alguma coisa. É claro que não vou falar que eu estou igual a Benedita, mas eu já havia compreendido alguma coisa. Eu entendi o que é falar politicamente, falar, né? Para as pessoas, ou falar num vídeo. Outra coisa, foi eu ter visitado algumas comunidades, ocupações, e ter conversado com pessoas. carentes. Isso me modificou para sempre. Porque uma coisa é você escrever sobre pobreza, é você ler, é você ver televisão, é você... Só uma coisa. Outra coisa, é você estar lá. Você ouvir as pessoas, você olhar nos olhos das pessoas, pessoas que não têm onde morar, pessoas que estão ocupando algum lugar. Eu vi, você tem uma ocupação na pavuna, e me emocionou muito. aí eu vejo quanto é que essas pessoas falam mal de ocupação, que tem que ser preso, todo mundo. Vai lá, visita uma ocupação, ouve o que as pessoas estão falando. O nível de humanidade que eles têm. Não tem nenhum cachorro ali, sabe? Não tem nenhum bicho, não que se devesse tratar de cachorro e bicho de uma forma ruim, mas são seres humanos que estão raciocinando, que estão vivendo, que não tiveram oportunidade, que não têm onde morar. sabe? Famílias todas, famílias, famílias nos moldes tradicionais, inclusive, como essas pessoas gostam. Famílias que vão à igreja, pai, mãe, filho, está ali, e não tem onde morar. Outra coisa que me emocionou, mas me emocionou demais, foi ter conversado com mães de crianças deficientes. Isso pra mim foi muito, foi um baque muito forte. Porque, quando a gente fala assim, ah, ser pobre é ruim, ok. Não ter onde dormir é ruim, ok. Não ter onde dormir com o bebê é ruim, ok. Não ter onde dormir com o bebê deficiente, isso é a cruz mais pesada que eu vi uma pessoa carregando. E ver essas mulheres chorando, falando o quanto elas precisavam, o quanto elas são abandonadas pelas políticas públicas que nós temos, o quanto elas estão sem esperança. Olha, não tem como você ver isso e não se transformar. E não lutar mais ainda por essas pessoas. Essas mulheres mexeram assim muito comigo. Ao final da campanha, a gente ganha, eu acho que mais do que experiência. Foi tão grandioso esses lugares que eu visitei, esses contatos que eu fiz, acho que eu me tornei mais sensível e valorizei mais ainda tudo o que o PT fez e lamentando mais ainda que eu vejo que tudo, todas as medidas que estão sendo tomadas nesse novo governo não são para atender essas pessoas que eu olhei no olho. Isso é triste. Mas dá força para a gente continuar. e não se transformar. Música Obrigado.